E hoje eu começo o programa com um assunto muito interessante. Eu até diria que as mulheres são as que mais se preocupam, mas acho que hoje os homens também estão se preocupando com o rejuvenescimento. Então está aqui ao meu lado o doutor Saulo Surgião Plástico. Bom dia, doutor Saulo. Bom dia, Maíta. Eu acertei que os homens hoje também estão se preocupando um pouco mais com essa questão da estética. Muito, muito. Hoje a procura dos homens pela estética facial, corporal, certo? O implante cabelo, elas aumentaram em uma magnitude enorme. Bom, fala um pouquinho pra gente hoje sobre cirurgia plástica facial, que seria o lifting, né? A blefaroplastia, perdão, que é a cirurgia de pálpebra e a cirurgia de pescoço também. Ela tem um nome? Como que é? Sim. Então, quando nós nos relacionamos à cirurgia facial, nós pensamos em terço superior, terço médio, terço inferior. Só que assim, na maioria das vezes, elas são feitas concomitantemente. Isso que eu ia perguntar. Isso é um conjunto. Um conjunto. Mas a blefaro, muitas pessoas fazem ela primeiro, não é? Sim. Muitas vezes, a blefroplastia, ela já se encontra necessária de realizar com a paciência mais precocemente. Certo. Do que a cirurgia da face, a cirurgia do terço inferior. Se a pessoa fizer um lift total, digamos que um pouco mais nova e depois do futuro precisa fazer novamente, normal, pode ser feito tudo outra vez? Pode. Isso aí é o que acontece hoje. Seriam cirurgias assim, menos agressivas, feitas em tempos diferentes. Então, numa idade diferente, com resultados diferentes, certo? Cada vez mais seria com resultados mais agradáveis, menos agressivos, menos artificiais. Bom, e hoje tem muita coisa entrando aí no mercado para você retardar as cirurgias plásticas, né? Sim. Nós temos aí procedimentos que são hoje os procedimentos denominados de harmonização facial, que nós podemos realizar e isso vai protelar o momento de uma cirurgia mais efetiva. Seria como os preenchimentos? Não. Outra coisa. Existe bioestimuladores que fazem também preenchimento. Certo. Existe bioestimuladores que fazem preenchimento. Existem fios de sustentação que são bioestimuladores. Então, na verdade, todo esse leque que nós temos, eles hoje, existe assim, uma associação entre os materiais. E o que, na anatomia daqueles materiais, conseguem promover no rejuvenescimento da face. Você citou o fio, esse fio está sendo muito procurado, né? Explica um pouquinho para a gente como é que funciona, qual é o resultado que ele consegue, quanto tempo dura. Então, o fio, ele tem uma limitação, porque quando você usa o fio, você tem que pensar que você vai pegar aquela sobra de pele, uma sobra de pele que está na parte mais descendente da face. Certo. E você vai fazer o acomodamento superior. Porém, se a sobra, ela for muito, ela for excessiva, a pele vai ficar redundante em cima. Certo. Essa pele, ela não tem jeito de desaparecer com a pele. Mas, de repente, uma pessoa que não tem tanta pele, mas que já está um pouco, assim, desgostosa com a situação, ao invés de partir para uma cirurgia plástica, poderia optar pelo fio, então. Sim, claro. Aí teria um resultado bacana. Sim, ela vai ter um resultado interessante. Ele dá, então, ele vai melhorar esse suco nas gelinárias. E aí não requer internação, nada? Não, isso é feito, isso pode ser feito na própria clínica. Na própria clínica? E qual a durabilidade do resultado? Olha, então, como eu falei para você, além desse efeito de suspensão, ele é um bioestimulador. Nossa. E esse efeito bioestimulador, ele vai ter um efeito, assim, mais retardado. Inicialmente, o que nós vamos ter é o efeito suspensão. Certo. E, posteriormente, esse fio, ele age contra o... ele estimula o organismo e o organismo estimula a produção de colágeno e fibras elásticas, melhorando a condição da pele, até mesmo, posteriormente... Além de ter esse resultado, ainda melhora a condição da pele. Melhora a condição da pele para, posteriormente, ser realizado um lift facial. Doutor Saulo, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação e conto com você mais vezes aqui. Agradeço. Estamos sempre à disposição. Nós vamos para um breve intervalo, mas não sai daí não, porque a gente só está começando e eu volto já.